Mas o que te deixa triste, então? O que te deixa mais triste? Outra coisa que eu não assisto também é filme sobre racismo. Não consigo assistir, não me sinto bem, acho deprimente, deprimente um filme sobre... Sabe, coloca a pessoa lá e... Batendo, chicoteando, passar o que eles passaram. Porra! Aqueles bancos com cara de bosta. Entende? Às vezes é retratando um período histórico. Eu gostei daquele Django, adorei o Django. Mas tem isso. Assisti o Django, apesar que tem um erro de cena, que ele dá um tiro de lado... Isso sempre me incomodou nesse filme. Adorei Django. Qual é a sacada proposital? Ele dá um tiro de frente e a pessoa vai para o lado. Mas isso nunca aconteceu. É igual o que o Bill, quando quatro cabeças voam um monte de sangue. Mas ali está dentro da... Isso me parece ser um erro. Será? É um erro. Me parece. Isso me... Não sei, sempre me vi. Sempre me incomodou aquela cena do Django. Eu já vi o Tarantino defendendo isso. Ah, é? Me presta atenção como eu presta atenção. Adorei Django, sabe? Porque ele volta, acaba com aquele Leonardo DiCaprio, aquele filho das putas. Tomando no seu cu, rapaz. Tarantino gosta de fazer isso. É igual o Bastardo em Glória. Bastardo em Glória. Maravilhoso. E falando em... O Bastardo era o funcionário dele, que era afrodescendente, e contra, né? A favor do dono, né? Que era o dono dele. Ah, o Samuel L. Jackson. É, porra. Eu fiquei com raiva desse ator. Entende? Fiquei. Porque ele agiu igual os africanos, né? Vendendo os próprios negros para os negros. Eu peguei um ódio dele, cara, que ele pode entrar em qualquer filme, não assisto mais. Você não lembra o Samuel L. Jackson? Não assisto, porra. Não assisto, porra. Não assisto, o cara ficou... Entendi. Porra, mas se fudeu, eu pego raiva de ator. Ele dá uma entrevista, o Samuel L. Jackson, ele fala isso. É? Ele estava conversando com Tarantino, ele falou, cara, você quer que eu interprete o cara negro que vai ser mais odiado da história do cinema? Porra. Você quer que eu interprete isso, pessoal? É que ele já está tão velho que ele era daquela época. Lembra das novelas que você fazia o papel de vilão, você saia na rua, o pessoal queria te bater, né? É, sim, eu lembro. Eu sou desse jeito. Ele é desse tipo. Sim. Eu pego raiva do artista, cara. Eu não assisto mais. Ela tomou no seu cu. Eu adorei aquele filme. Ele sai e acaba com todo aquele filha das putas. Adorei aquilo, cara. Eu gosto quando tem uma... Eu não gosto... Eu gosto quando eu sei que vai ter uma virada e que o cara vai se vingar. Eu não gosto quando o filme inteiro é sobre a tortura da pessoa e aí, no final, ela morre. E a família de sádicos continua viva para uma sequência, sabe? Você não pode assistir A Paixão de Cristo, pô. Ah, A Paixão de Cristo, mas aí é diferente. Eu também... Esse filme não é... É estranho, né, esse filme. Meio que é um filme sobre tortura, né? É, totalmente. Totalmente tortura. Você tira o nome Cristo e só põe qualquer outro personagem. Você está vendo um filme sobre alguém apanhando o filme inteiro. Ali é exagero. E aí, no final, ele morre. Não tem a história, né? Não tem nada positivo, nenhuma abordagem sobre... Eu não imagino que essa era a mensagem por trás na Bíblia, né? Que as pessoas queriam passar sobre tortura e ficar assistindo alguém ser espancado, comendo uma pipoca, né? Aquele da garota que ela... Me fugiu o nome agora, mas estava há pouco tempo na cabeça. Os rapazes violentam ela, abusam, abusam... Doce vingança. Doce vingança. Aí, meu, me deu prazer de assistir. Eu já assisti quatro vezes, porque eu quero ver ele se fuder em quatro vezes. Às vezes eu botava esses filmes para umas namoradinhas minhas assistirem, porque eu achava que era... Era catártico você assistir aquilo, tipo, para a pessoa, né? Tipo, lava a alma, ela vê um grupo de filha da puta que no mundo real provavelmente ia sair impune, né? Com certeza. E você vê alguém dando troco na medida. A vingança. No final, o cara morre. No final, o cara tem o mais filha da puta, né? Que é o cara que tem uma família, né? Oi, amor. Estou indo para lá. Ele está... Como é que está o meu filho? Mas ele está estuprando alguém. Estou fazendo uma barbaridade. Ele é policial. Ainda por cima, a mulher em fiche, copeta no cu do cara. Você já viu? Já é muito legal. É demais essa parada. Qual filme que é? Pode me ter certeza que o João Paulo é seu pai. Eles gostam da mesma coisa. Está vendo? Não, e ela coloca... E é dois canas ainda. Lembra? Primeira vez que eu fui lá, vai ser muito engraçado ver. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? Tchau! 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 Amém.